Pro vídeo de hoje eu até coloquei uma camiseta aqui especial da PCS Porque tenho aqui em mãos um mouse, né? Dessa marca que eu gosto bastante Um mousezinho aqui da PCS, um mouse sem fio Nós vamos fazer o unboxing, testar E eu vou passar as minhas impressões do que eu achei de testar esse produto pra vocês Então bora lá que a melhor parte do seu dia vai começar Porque a Nicolás TV está no ar Então bora lá rapaziada Vamos direto aqui ao ponto, tá? Ele é nessa embalagemzinha assim que abre frente e trás, tá? Vou falar aqui algumas especificações pra vocês Vem um manualzinho aqui, bem bacana, tá? Bem legal E aqui já estamos já com o nosso mouse em mãos, tá? Ele é um mouse mais compacto, tá? Mas aparenta ter uma construção bem legal E depois já vou falar algumas características pra vocês Vou só mostrar algumas especificações que eu acho que são relevantes trazer pra vocês, tá? Questão do DPI Ele atinge 1600 de DPI, tá? Nós também temos aqui a questão que ele é wireless, tá? Ele vem com adaptadorzinho ali dentro dele mesmo E ele tem o silent click Ele é bem silencioso, sabe? Muito legal Pra quem aí vai utilizar, por exemplo, em um escritório Pode ser bem interessante, tá? E aqui eu vou deixar focadinho aí pra vocês Algumas especificações Questão de compatibilidade, né? Ele tem ali o 2.4 GHz ali, né? A conexão wireless dele E aí fala algumas coisinhas a mais de especificação Se vocês quiserem pausar para ler, tá? Mas basicamente só falando ali que conecta com Windows e Mac E bom, vamos lá Vou mostrar aqui pra vocês uns detalhezinhos dele, ó Ele é texturizado aqui nessas partes laterais Muito bonito, tá? Ele é bem silencioso Ó, vou clicar aqui perto do microfone pra vocês ouvirem, ó Bem silencioso mesmo, cara Bem gostoso Aqui o screw bem fluido Ele tem um leve emborrachado Não é um emborrachado gurdento Mas dá pra sentir que ele tem uma proteçãozinha, né? Pra deixar mais firme aqui, né? A nossa pegada Então ele é meio emborrachadinho Esse clique silencioso, muito bacana, tá? Aqui temos a loginho da PCS, né? E aqui, virando ele Nós temos aqui embaixo o botãozinho de ligar e desligar, tá? Jogou pra cima, liga Jogou pra baixo, desliga E aqui embaixo, né? Nós temos o compartimento da pilha Daí é só você puxar aqui, ó Daí nós temos aqui uma pilha, tá? Que essa daqui já vem com ele, tá? A pilhazinha vem assim, embalada, tá? Ela tá protegida Então aqui, ó Não vai ficar gastando Então vai vir uma pilhazinha 100% zerada aí pra vocês E aqui nós temos também o adaptador, tá? Que vai ao receptor wireless dele Já tá aqui na mão Tá aqui o receptorzinho wireless Então é só a gente plugar ele aí na nossa máquina, né? Tirar a proteção aqui Da nossa pilha Colocá-la aqui de volta E já sair funcionando Como esse mouse aqui eu peguei só pra testes, tá? Eu vou pegar, vou colocar uma outra pilha aqui Não vou tirar a proteção dessa Porque eu vou devolver pra loja, tá? Inclusive eu agradecer o pessoal da Electrons Eletrônicos Que foi lá onde eu peguei esse produto aqui Pra gente fazer esse teste Então brigadão pessoal da Electrons Eletrônicos E se você quer comprar um mouse desse aqui Vou tá deixando o link aí do Instagram da Electrons Aí na descrição, tá? E bom Agora colocando ele aqui no meu mousepad Pra vocês verem a questão de fluidez dele, tá? Ele não é um mouse gamer, obviamente Ele é um mouse com característica pra ser bem compacto Pra questão aí pra um uso diário, né? Pra quem vai utilizar aí no escritório Ou algo parecido Usar ele mais pra trabalho Por conta até do seu tamanho, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Comparado com o tamanho da minha mão Então olha só a diferença, tá? Minha mão fica sobrando bastante Então que nem aqui pra jogar Por exemplo, nesse caso aqui dele Não seria tão confortável, tá? Porém, eu consigo utilizar esse mouse aqui numa boa, tá? Até já vou fazer o seguinte Vou plugar ali no meu notebook E vou mostrar pra vocês ele ligadinho aqui E agora ele já tá ligado Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Tá acendendo ali, né? O sensor Prontinho Agora daí é só utilizar Ele já sai funcionando, tá? Ele tem uma resposta muito boa Pelo fato de ser wireless também A questão fica muito mais fluida Eu sinceramente prefiro wireless, né? Do que bluetooth, obviamente Não tem tanta... Não vai ter interferência, né? E ele tem uma conexão de 2.4 GHz Com o seu sinal wireless, tá? Ali diz também que ele tem um alcance de até 10 metros Então se você, por exemplo, tem aí um PC de gabinete, por exemplo E quer deixar o receptor grudado atrás do seu gabinete Você vai conseguir utilizar ele aí na sua mesa Na sua bancada Bem tranquilo Que ainda você vai ter uma qualidade de sinal bem ok, tá? Mas agora vou testar ele aqui um pouco Vou utilizar aqui pra navegar na internet E vou jogar um pouquinho sim, tá? Porque eu sou meio teimoso E eu gosto de ter essas percepções Mas ele é muito bonitinho e bem confortável, tá? Que nem a questão aqui de qualidade de resposta Pelo que eu tô vendo Como ele é 1600 de DPI Tem uma fluidez muito boa, tá? Então já vou ressaltar isso aí pra vocês Então, logo mais eu volto trazendo a minha análise só Do que eu achei de forma geral desse mouse aqui E bom, passado alguns dias aí testando esse mouse, né? Utilizando pra navegação de forma geral E também testei um pouquinho em jogos Como eu falei anteriormente Eu sou um pouquinho teimoso Sinceramente, ele é muito confortável, tá? Claro, a questão do clique dele Pelo fato de ser bem silencioso ali Eu não tava tão habituado com isso Então, a sensação auditiva, né? No caso, eu fiquei um pouquinho só confuso Mas é porque eu tô acostumado sempre De ouvir o som do clique um pouquinho mais alto Mas, em questão de qualidade de resposta É muito bom Como vocês viram, né? Aqui não é uma distância tão grande Não tem, sei lá Acho que entre meu notebook e o mouse Não deve ter um metro Um metro no máximo Então, um espaço curto E tem uma qualidade aqui no sinal perfeita, né? No caso, não vai ter o distanciamento ali Perca de sinal de forma alguma Então, uma qualidade muito boa de resposta O screw funciona perfeitamente A questão da movimentação dele ali no mouse, tá? Que nem no caso ali pra... no jogo, tá? Ele, como eu falei Ele não é um mouse de jogo Tô só trazendo só como exemplo mesmo pra vocês Ficou bem fluido, tá? Não fica prendendo ali no mouse pad Fica muito bom Ele tem aqui, né? Um gapzinho Bem pequenininho Bem rentezinho Acho que aí nesse ângulo Deu pra ver bem legal Ali, ó Tem uma borrachinha de proteção aqui embaixo, né? Que ajuda a deixar ele mais fluido Então, bem confortável de utilizar ele Por mais que ele seja meio pequeno E que nem eu comentei lá no começo do vídeo Pra uma mão meia grandona Assim que nem a minha Então, ficaria um pouco incômodo Mas na conclusão, deu pra utilizar ele de boa, tá? Que nem como eu falei Pra essa navegação de uso geral Utilizei ele pra acessar as aulas da minha faculdade Responder questionários E assim sucessivamente Várias outras coisas, né? Atividades de forma geral Esse mouse aqui Pra quem busca, né? Um mouse compacto Pra você poder levar pra um escritório Pra poder levar pra um outro ambiente Pra você fazer o seu home office Ou algo relacionado Você vai estar bem servido, tá? Como eu falei Ele também tem essa pilha aqui dentro Que vai te trazer uma durabilidade bem legal Pelo fato de ele não ter LEDs Assim por fora Não ter muito frufru Vai ter uma durabilidade bem legal E esse produto também tem uma vida útil De 5 milhões de cliques Então é um produto que vai te dar Uma durabilidade bem legal Você vai poder comprar ele Botar ele no seu escritório E ficar bem tranquilo Ele também tem outras opções de cor, tá? Esse aqui no roxo Foi o que tinha ali na Electrons E aí eu queria muito testar Porque eu gosto muito da PCIAS de verdade Eu gosto bastante Porque é um dos produtos Que tem um preço justo E tem uma qualidade muito boa De forma geral Já falei isso já no vídeo do teclado Inclusive Que eu peguei da marca deles lá E sempre recomendei essa marca Porque tem essa questão De ser um preço bem legal Pra um produto que vale a pena Então pra quem busca Uma mobilidade Recomendo bastante Esse mouse aqui O mouse Mover Da PCIAS Se você é aqui do Rio Grande do Sul Eu vou estar deixando o link Da Electrons Eletrônicos Aqui embaixo E se você é de fora do Rio Grande do Sul Eu vou estar deixando Outro link aqui Pra você adquirir também Esse mouse Um mouse pra uso no dia a dia Uso pro trabalho Uso pro seu home office Ou em escritório Você vai estar bem atendido Vale ressaltar isso aí Porque é claro Por mais que eu tenha testado Ali em jogos Ele não tem Esse foco em específico Espero que esse vídeo Tenha te ajudado Tenha esclarecido um pouco Sobre esse mouse aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você tem alguma dúvida Referente a esse mouse Sobre alguma característica Que eu não abordei aqui nesse vídeo Comenta aí pra mim E se você tem esse mouse também Comenta aí embaixo O que você acha de utilizar ele Beleza? Então é nóis Te encontro no meu próximo vídeo E eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Fui!